Jora no colinho do papai Pedindo mais Jora no colinho do papai, vai Jora no colinho do papai Jora no colinho do papai Só dou a saquinha na bundinha e você vai Pedindo mais Se você tá querendo, eu também quero Já tô vendo nós dois agarradinho Aquele ralho e rola bem gostoso Embora vamos ali pro escurinho Se você tá querendo, eu também quero Vem pra cá, vem Senta aqui no meu colinho Jora no colinho do papai Jora no colinho do papai Jora no colinho do papai Só dou a saquinha na bundinha e você vai Pedindo mais Jora no colinho do papai Jora no colinho do papai Jora no colinho do papai Só dou a saquinha na bundinha e você vai Pedindo mais Vai, vai Eu quero convidar pra cantar essa música comigo Meus amigos Christian e Anderson Segura, menino Tamo junto, meu patrão Chora no colinho do papai Vem, vem com a gente, simbora Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai Que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai Que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Se você tá querendo, eu também quero Já tô vendo nós dois agarradinho Aquele rari rola bem gostoso Simbora, vamos ali pro escurinho Se você tá querendo, eu também quero Vem pra cá, vem Senta aqui no meu colinho, vai Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai Que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai, vai Chora no colinho do papai Que eu dou tapinha na bundinha e você vai pedindo mais Se você tá querendo eu também quero Já tão vendo nós dois agarradinho Aquele ralo e rola bem gostoso Embora vamos ali pro escurinho Se você tá querendo eu também quero Vem pra cá vem, senta aqui no meu colinho Chora no colinho do papai vai Chora no colinho do papai Chora no colinho do papai Quando eu tapinha na fundinha você vai pedindo mais Chora no colinho do papai vai Chora no colinho do papai Chora no colinho do papai Quando eu tapinha na fundinha você vai pedindo mais Chora no colinho do papai vai Chora no colinho do papai Chora no colinho do papai com a douta pinha na fundinha e você vai me dedo mais Tidil e Companhia, na pegada do forró Ela me pediu um beijinho e eu disse que eu lhe dou dois, que eu lhe dou dois, que eu lhe dou dois Eu pedi um beijinho e eu disse que eu lhe dou dois, que eu lhe dou dois Ela me pediu um beijinho e eu disse que eu lhe dou dois, que eu lhe dou dois, que eu lhe dou dois Eu pedi a ela um beijinho e ela disse que eu lhe dou dois, que eu lhe dou dois, que eu lhe dou dois Faz o tempo que eu estou vendo ela me dando um final, diz que tá querendo me encontrar no final Sabe que é gostosa e tá me dando moral, diz que ela rebola eu acabo passando mal Faz o tempo que eu estou vendo ela me dando um final, diz que tá querendo me encontrar no final Sabe que é gostosa e está me dando moral Dito que ela rebola eu acabo passando mal Ela me pediu um beijinho, eu disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Se eu pedi um beijo a ela, ela disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Ela me pediu um beijinho, eu disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Se eu pedi um beijo a ela, ela disse Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, três Eu pedi um beijo a ela, ela disse eu lhe dou dois, três, quatro, cinco Olha o balanço, pedi-lo em companhia Ela me pediu um beijo e eu disse eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi a ela um beijo e ela disse eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi um beijo a ela, ela disse eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Ela me pediu um beijinho e eu disse eu lhe dou dois, eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Faz tempo que eu estou vendo ela me dando um sinal, disse que tá querendo me encontrar no final Sabe que é gostosa e tá me dando moral, do jeito que ela rebola eu acabei passando mal Faz tempo que eu estou vendo ela me dando um sinal, disse que tá querendo me encontrar no final Sabe que é gostosa e tá me dando moral Digo que ela rebola e eu acabei passando mal Ela me pediu um beijo e eu disse que eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Se eu pedi a ela um beijo e ela disse que eu lhe dou dois Ela me pediu um beijo e eu disse que eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Se eu pedi a ela um beijo e ela disse que eu lhe dou dois Eu lhe dou dois, eu lhe dou dois Eu pedi ela um beijo, ela disse eu lhe dou dois, três, quatro, cinco, um sucesso Didil e companhia, é forró pra você dançar Eu dei um duro, trabalhei o ano inteiro, peguei todo o meu dinheiro e refomei a minha casa Montei janela, telhado, bota o botão, montei a pensação, muitas coisas que faltavam Fui numa loja, numa sexta-feira tarde, fiquei bem à vontade quando a moça me atendia Ela falou que tem prazo e qualidade, melhor preço da cidade, comprei tudo que eu queria Ela falou que tem prazo e qualidade, melhor preço da cidade, comprei tudo que eu queria Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias deu na mesa de jantar, 120 dias ela me deu no colchão Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias na mesa de jantar, 120 dias ela me deu no colchão Eu dei um duro, trabalhei o ano inteiro, peguei todo o meu dinheiro e refomei a minha casa Montei janela, telhado, bota o botão, comprei a pensação, muitas coisas que faltavam Fui numa loja, numa sexta-feira tarde, fiquei bem à vontade quando a moça me atendia Ela falou que tem prazo e qualidade, melhor preço da cidade, comprei tudo que eu queria Ela falou que tem prazo e qualidade, melhor preço da cidade, comprei tudo que eu queria Ela me deu 15 dias no sofá, ela me deu 30 dias no fogão 60 dias deu na mesa de jantar, 120 dias ela me deu no colchão Ela me deu 15 dias no colchão Ela me deu 30 dias no fogão 60 dias deu na mesa de jantar, 120 dias ela me deu no colchão Vai! Didil e companhia, é forró pra você dançar Olha um pouquinho de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando de bolsinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e as mina fica maluca Tão me chamando de bolsinha de açúcar Agora eu tô, agora eu tô, bolsinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Eu traz um ônibar pra gente comemorar Pouquinha de açúcar acabou de chegar Agora eu tô, agora eu tô, pouquinho de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Eu traz um ônibar pra gente comemorar Pouquinha de açúcar acabou de chegar Olha o porquinha de açúcar acabou de chegar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, boquinha de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou trazer um ouro de papo, a gente comemorar Pouquinha de açúcar, acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou trazer um ouro de papo, a gente comemorar Pouquinha de açúcar, acabou de chegar Agora um pouquinho de açúcar, ei Pedindo companhia pra você Olha a pesadinha, só que a pesadinha Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou trazer um ouro de papo, a gente comemorar Pouquinha de açúcar, acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou trazer um ouro de papo, a gente comemorar Pouquinha de açúcar, acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou, pouquinho de açúcar Vou beijar na boca dessa mina que tá louca O trago hoje vai pra gente comemorar Pouquinha de açúcar acabou de chegar Olê, 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 olê Piri, hot, hot, hot Piri, hot, hot, hot Sai morena saia, rebolando a saia Piri, hot, hot, hot Pou um dedinho, bem de mansinho Piri, hot, hot, hot Amor, dançar com você É só prazer, me faz delirar Fazer amor com você É só prazer, me faz delirar Olê, 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 olê Piri, hot, hot, hot Piri, hot, hot, hot Vai morando a saia, rebolando a saia Piri, hot, hot, hot Com jeitinho, bem de mansinho Piri, hot, hot, hot Amor, dançar com você É só prazer, me faz delirar Prazer, 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 me faz delirar Olê, 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 olê Hot, hot, hot Olha a musa porroseira chegando Tidil e companhia O que se esconde dentro desse mulherão É fogo e paixão É fogo e paixão Quando ela passa, deixa a galera na mão É um avião É um avião O que se esconde dentro desse mulherão É fogo e paixão É fogo e paixão Quando ela passa, deixa a galera na mão É um avião É fogo e paixão O que se esconde dentro desse mulherão É fogo e paixão É fogo e paixão É fogo e paixão Quando ela passa, deixa a galera na mão É um avião É um avião É fogo e paixão Me amarrei no braço dela Com ela Ai, 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 ai Baila comigo Menina, joga as cadeiras Usa a bomboseira Usa a bomboseira Me apaixonei Caí no laço Ai, 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 ai Me amarrei no braço dela Com ela Ai, 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 ai E ai, 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 ai Didi e companhia Na pegada do forró Pense na moça do te deranto Sem teu amor não posso mais alto Sem teu olhar Sem teu olhar Pense na moça do te querer Sem teu amor não posso viver Sem teu olhar Sem teu olhar Sem teu olhar Pense na moça do te deranto Sem teu amor não posso ir mais alto Eu não consigo mais te esperar Te esperar Ah, te esperar Ah, te esperar Fora a guitarra que eu quero ver Pense na moça do te deranto Sem teu amor não posso ir mais alto Sem teu amor não posso ir mais alto Sem teu amor não posso ir mais alto Sem teu olhar Sem teu amor não posso ir mais alto Sem teu amor não posso ir mais alto Sem teu amor não posso ir mais alto Pense na moça do te deranto Sem teu amor não posso ir mais alto Eu não consigo mais alto Eu não consigo mais te esperar Te esperar Ah, te esperar Ah, te esperar Oh, oh, oh Didil e companhia É forró pra você dançar Boa, 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 passarinho Passarinho cantador Diga a ela que eu estou Diga a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho voado Vai buscar o meu bem-fim Diga a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no pico Uma flor pra ela Cante pra ela O seu canto lindo Vai serenada Em tua janela Se ela não voltar Diga que eu estou indo Essa saudade Já passou da conta O tempo todo Só pensando nela Diga para ela Pra voltar pro ninho Que amanhã cedinho Eu vou casar com ela Boa, 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 passarinho Passarinho cantador Diga a ela que eu estou Diga a ela que eu estou Precisando de amor Boa, passarinho Passarinho Faz uma flor no pico pra ela Vai Sucesso de tio e companhia Pra você Boa, 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 passarinho Boa, 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 passarinho Passarinho cantador Diga a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho Passarinho Boa, 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 vai buscar o meu bem-sinho Diga a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no pico uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Vai serenata em tua janela Se ela não voltar, diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz para ela pra voltar pro ninho E amanhã cedinho eu vou casar com ela Voa, 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 passarinho Passarinho cantador Diga a ela que eu estou Dizendo de amor Oh, passarinho! Didil e Companhia Didil e Companhia Na pegada do forró Hoje a tarde tocou nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que fazer Pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo o fim Minha vida já não tem mais direção Meu sorriso me persegue E o seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô saindo de mar Tô saindo de mar Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô bebendo de mar Tô saindo de mar Tô saindo de mar Tô saindo de mar Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste de mar Oh, paixão, tô bebendo demais Hoje a tarde tocou nossa canção Foi um baque dentro do meu coração Já não sei o que fazer pra fazer você voltar Você foi dizendo que era mesmo o fim Minha vida já não tem mais direção Os meus dias vivam na escuridão Seu sorriso me persegue e o seu cheiro pela casa Me entorpece e me deixa sem razão Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Tô bebendo 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 demais Didil e companhia Tô bebendo demais Foi tudo tão lindo Foi tudo tão lindo Mas que pena acabou Eu estava carente Eu estava carente precisando de amor Com brilho nos olhos Não te esqueço jamais Todo esse tempo Esperei pra te ver A noite passada E o sonho com você Não diga que só veio aqui Pra machucar Esse pobre coração Que só lhe quer Ou fica logo de uma vez Aqui comigo E vamos nos amar e amar E ser feliz Não diga que só veio aqui Pra machucar Esse pobre coração Que só lhe quer Ou fica logo de uma vez Aqui comigo E vamos nos amar e amar E ser feliz A noite ficou Amanhecer Com brilho nos olhos Você aparecer Com aquele jeitinho Me falava de amor Foi tudo tão lindo Mas que pena acabou Eu estava carente Precisando de amor Com brilho nos olhos Com brilho nos olhos Não te esqueço jamais Todo esse tempo Todo esse tempo Esperei pra te ver A noite passada E o sonho com você Não diga que só veio aqui Pra machucar Oh, 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 oh Esse pobre coração Que só lhe quer Oh, 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 oh Fica logo de uma vez Aqui comigo Oh, 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 oh E vamos nos amar e amar E ser feliz E vamos nos amar e amar E ser feliz Estou no trevo de Itubiara Sem destino certo Estou sendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E vivo dentro da Rio Preto Estou desnunciado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora E o coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Estrevo de Itubiara Estou no trevo de Itubiara Sem destino certo Estou sendo demais Só sei não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Quem saiba eu vou pra São Paulo E vivo dentro da Rio Preto Estou desnunciado Ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora E o coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Eu vou embora Eu vou embora Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora E o coração já não aguenta Por causa dessa miserenda Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Didil e companhia Didil e companhia pra vocês Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Se ela já notou Que é orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Se ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Niu pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Se ela já notou Que é orado a Deus A gente já não tem amor Niu pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está percudir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Bom demais, Gidil e companhia pra vocês Olha o sucesso chegando Chega de morrer de solidão Chega de morrer de solidão Chega de mentir pro coração Eu preciso assumir você Tentar te esquecer É pura ilusão Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tenho ninho pra pousar Segura a soneca Eu quero voltar pra você Procura entender A minha falta de juízo Quem é que o amor não errou Quem é que o amor não errou Esqueça o que passou Você é tudo o que eu preciso Didil e companhia E companhia é forró Pra você dançar Bom demais, Gidil e companhia Bom demais, Gidil e companhia Bom demais, Gidil e companhia Chega de morrer de solidão Gidil e companhia Chega de mentir pro coração Gidil e companhia Eu preciso assumir você Tentar te esquecer É pura ilusão Toda liberdade que eu busquei Foi um passo errado e eu dancei Sou um passarinho livre pra voar Mas não tem ninho pra pousar Segura a soneca Eu quero voltar pra você Procura entender A minha falta de juízo Quem é que o amor não errou Esqueça o que passou Você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu preciso Eu quero voltar pra você Procura entender A minha falta de juízo Quem é que o amor não errou Esqueça o que passou Você é tudo o que eu preciso Gidil e companhia pra vocês Gidil e companhia Navegada do forró Hoje foi a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito E eu nem tô com a bebida Eu mudei de celular O passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Eu achei sem procurar Viciei só de provar Num coração pendurei Uma platinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesma boca todo dia Hoje foi a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito E eu nem tô com a bebida Eu mudei de celular O passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar Num coração pendurei Uma platinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesma boca todo dia Ah, 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 ah Tidil e Companhia Minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve O coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo Entre uma noite e outra Eu vou correndo risco De quebrar a cara Pra quem já teve O coração quebrado Um trincadinho é nada Tidil e Companhia Vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar E aí? Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Me dá saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Me dá saudade Eu ligo pra ti Ela tentou Ia me enganar Ia me enganar Carinha de fã Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Me dá saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Me dá saudade Eu ligo pra ti Didio e companhia Caminhando sem motivo Pelas ruas da cidade Arrasado e com saudade Louco pra te esquecer Pelas madrugadas vejo Faróis brilhando constante E as estrelas tão distante Me faz lembrar de você No silêncio do meu quarto Eu ouço você chamar Mas é só pra sentimento Desse meu imaginar Sem coração Não esqueça de mim Esse amor Não tem jeito Tem coração Esse amor Não tem fim Pra cicatrizar Tem meu peito Caminhando sem motivo Pelas ruas da cidade Arrasado e com saudade Arrasado e com saudade Louco pra te esquecer Pelas madrugadas vejo Faróis brilhando constante E as estrelas tão distante Me faz lembrar de você No silêncio do meu quarto No silêncio do meu quarto Eu ouço você chamar Mas é só pra sentimento Desse meu imaginar Sem coração Não se esqueça de mim Desse amor Não tem jeito Desse amor Tem coração Desse amor Não tem fim A cicatrizar Em meu peito Desse amor Desse amor Não tem fim Desse amor 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 Em meu peito Quem eu amo tem uma aliança Essa aliança não é presente meu Fiquei sabendo porque meu amigo Perguntou se o noivo dela era eu Fiquei tão triste e menti pra ele Disse que eu era o dono da aliança Ele notou tristeza em meu rosto Pois vi morrer a minha esperança Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que o homem chora Uh, meu coração suspira toda hora Uh, meu coração suspira toda hora Oh, coração cigano, menina Didi e companhia pra vocês Menina, se tu soubesse O quanto eu te quero bem Tu não ria e nem brigava, mulher Perto de mim com ninguém Eu fiz uma letra a mais Fiz um bem pra te querer Eu só deixo de te amar, ô mulher Só depois que eu morrer Eu só deixo de te amar, ô mulher Só depois que eu morrer Eu fiz uma letra a mais Fiz um bem pra te querer Eu só deixo de te amar, ô mulher Só depois que eu morrer Eu só deixo de te amar, ô mulher Só depois que eu morrer A outra é Essa é apaixonada demais Didi e companhia Fecha a porta devagar Eu não quero ver você sair Abra as asas pra voar Nada mais te prende aqui As amarras da paixão Arrebente, se você puder Vou abrir meu coração Pro amor de outra mulher Só quero te dizer Ninguém te amor ou vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de te esquecer Você é um livro que só eu sei ler Pois tive tempo de te decorar Ô paixão Eu tive tempo de te decorar Didi e companhia pra vocês A rocha vai Didi e companhia Didi e companhia Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Despendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi ganhada a sua amada E a danada lhe traiu com carretilho Ela vivia na mesa do cabaré E os teus amigos Tentaram lhe avisar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E vem pra mesa do bar Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Desça daí Desça daí Seu corno O que é que há Você ganhou Foi ganha Não foi asas pra voar Desça daí Rapaz Outra Desça daí Óh Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Despendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi ganhada a sua amada E a danada lhe traiu com carretilho Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e vem pra mesa do bar E aí? Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, quer que há Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, desça daí Desça daí, seu corno, quer que há Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar Não se joga daí não, rapaz, desça daí